Por que chorar? Exulta satisfeita. És, quando a mocidade te abandona, mais que bela mulher. Mulher perfeita, do completo fulgor, senhora e dona. As derradeiras messes aproveita e goza. A antivelhice é uma pomona que, se esmerando na final colheita dos frutos áureos, a paixão sazona. Ama e frui o delírio, a febre, o ciúme e todo o amor. E morre como um dia em fogo, como um dia que resume toda a vida em anseios, em poesia, em glória, em luz, em música, em perfume, em beijos, numa esplêndida agonia. E morre como um dia em que se engança.